Eu, guidar a tralachada E do marquinezerá, só lá só um pouco sustá Senza música, senzá suaná Senzá suaná Mi ricordo, geretésére E serenade e sinceré D'un amore infiarrá tú A ti de lá spasimává Dalla hoge de lá amado Ti cantává ao piú púdé Ao piú púdé Ao piú púdé Eu, guidar a tralachada Na un teu muro apiccáda Hoje é meu duraná E do marquinezerá Só lá só um pouco sustá Senzá música Senzá suaná Senzá suaná Forza, un giorno venerá Una mano mi friscerá Del mio gold é da tríma Nascerá un áltre amore Te apiccícá Nel meu legno á lágrimá Lágrimá, lágrimá Lágrimá Eu, guidar a tralachada Na un teu muro apiccáda Oggi é meu duraná E do marquinezerá Só lá só um pouco sustá Senzá música Senzá suaná Senzá suaná Senzá suaná Nascerá noé canzone Infinela 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 Amém